salve salve galera do canal, estou trazendo o meu vídeo para vocês, essa vez mais um vídeo de pack e hoje vos trago o pack que seria referente ao que a zp tu fez para um game eles fizeram também para a galera lá da rússia que hospeda o servidor deles eu não sei direito o que é, eu sei que o logo é um 4, então deve ser for alguma coisa, não conheço muito bem a empresa mas eu sei que eles são responsáveis por hostear o jogo da zp tu lá na rússia e eles fizeram este pack em duas versões, a próxima vai sair no próximo vídeo e esse pack é para a AUG, para a T-Tech, para a Glock e para a Machete eu vou mostrar para vocês aqui a Glock e a Machete deixa eu botar aqui em A, acho que fica melhor para ver tá, eu não tenho elas no inventário, então eu não gravei, mas dá para vocês verem aqui que acompanha o canal, tá ligado que eu faço isso quando eu não tenho as armas no inventário tá aí a Glock e a Machete a Machete não vai dar para ver direito mas ficou bem bacana e tem a T-Tech também que eu não tenho deixa eu mostrar aqui T-Tech nossa, a T-Tech ficou muito top, a AUG também acho que o set todo é bem bonito e a segunda versão dele é bem semelhante, mas não é igual então vai sair no próximo vídeo, é só você ficar ligado se você não gostou muito desse, você pode gostar mais do outro ou vice-versa e esse set Lebaran e o set Harimau também já está aí no canal, tá, foi o vídeo anterior quem estiver procurando aí, é só procurar lá na playlist de packs que você vai encontrar e aí agora vocês devem estar vendo a AUG como ficou, como eu tenho ela no inventário eu pude estar gravando com ela então espero que vocês tenham gostado fica ligado, se você não gostou desse, você pode gostar da próxima versão like, comenta e compartilha, tá pra estar ajudando na divulgação do canal e é isso, fui! E aí E aí E aí E aí E aí